É de joelhos que eu vou lutar, é de joelhos que eu vou vencer É de joelhos que o céu se abre, Deus manda a resposta e me faz entender Que é de joelhos que eu vou conquistar, é de joelhos que eu recebo o poder De joelhos eu enfrento o inferno e Deus me faz vencer